Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. O vídeo de hoje vai ser um vídeo, gente, sobre vida na Irlanda. É uma coisa que vocês sempre me perguntam, como que funcionam as escolas aqui na Irlanda, como que é a vida de um adolescente, né, de uma pessoa aí super jovem, brasileira, morando na Irlanda. Então eu trouxe as minhas duas amigas aqui, a Luna e a Estela. Quantos anos você tem, Luna? Quinze. Quinze e a Estela de... Dezenove. Dezenove. Olha, a Estela já é uma adulta. E elas vieram do Brasil aqui pra Irlanda e entraram no ensino, na escola, etc e tal. Então eu separei aqui algumas dúvidas pra gente poder falar. Então esse vídeo é sobre como que é as curiosidades, as diferenças da escola do Brasil aqui da Irlanda e etc. Se te sobrarem dúvidas, deixa aí nos comentários. Quem sabe a gente faz uma parte 2 e aí a gente responde tudo pra vocês, tá bom? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai ter muita informação legal pra vocês. Se você chegou aqui agora, já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo pros pais ou pros adolescentes. Você sabe que vai vir morar aqui na Irlanda e tá aí curioso, preocupado, querendo saber como que vai ser. E vamos começar o vídeo. E aí, ó, a primeira pergunta é... Diferenças entre a escola brasileira e a irlandesa? Aí eu vou explicar um pouquinho essa pergunta e aí vocês podem responder do jeito que quiserem, assim. Não tem muita sequência ou ordem não, tá? Porque, tipo, é tudo que a gente vai falar, né? Da diferença, tipo... Ah, então você acha que já vai pras próximas perguntas? Uhum. Ah, não sei. Não sei. Porque, tipo, em questão de diferença, é tipo... Tá, eu vou perguntar, já sei o que eu vou perguntar. Então vamos lá, uma das coisas que eu mais tenho curiosidade de saber aqui na Irlanda É porque desde quando eu cheguei, eu vejo... Parece que eu tô numa cena do Harry Potter. Eu vejo as menininhas andando na rua com aquelas saias, aquelas roupinhas e tal. Então, é verdade que as escolas daqui, você tem um uniforme igual as menininhas do Harry Potter? Ou aquilo é só algumas escolas? Ou não é bem assim? É, sim. A maioria... Acho que todas as escolas têm a saia... O uniforme é que tem uma saia que vem, tipo, até embaixo do joelho. É uma camisa formal e um... Como fala? Jumper. Ah, Jumper é tipo um... É... Um casaco, um casaquinho, né, eu acho. É tipo um monotão. Um suéter, mas suéter também em inglês. Não, mas acho que o suéter é português. Ah, esse povo gringo, sabe? Que não sabe falar português mais. É uma camisa e um suéter. Isso é pras meninas e aí pra educação física é uma calça e um... E aí também é uma camisa formal, só que é de... Algodão. Algodão. E uma blusa também. Porque aqui tudo é blusa porque é frio aqui, né? E uma meia que nem essa que vem até o joelho. Ah, e em algumas escolas tem gravata, mesmo pra menina. Ah, que legal. E aí como que funciona? Você pode ir com roupa normal, você tem que ir com seu uniforme todo dia. Tem algum dia que, sei lá, vamos supor, na sexta-feira a maestra pode ir com menos uniforme. E uma roupa mais ou não. Ou é o uniforme certinho sempre. Não, tem que ser uniforme formal todos os dias, menos nos dias que a gente tem educação física. Que aí é o de calça. É, o de calça. É, normalmente nos últimos dias de aula, tipo, antes das férias de Natal ou férias de verão, tem um dia que é sem uniforme. É, tem os dias divertidos, tipo Halloween, Natal, St. Patrick's Day, que a gente pode ir com as nossas próprias roupas. Ah, entendi. É, agora, ainda falando de uniforme, dessas coisas diferentonas, assim, do Brasil pra cá, eu li uma vez que tem escola separada, que tem escola que só vai menina e tem escola que só vai menino, tipo, que é completamente separada, que não mistura. É, a escola de vocês é assim? Existe escola mista? Como é que funciona? A nossa escola, quer dizer, a gente já foi em duas escolas aqui, todas as escolas que a gente foi é separada. Então, escola só de menina e é isso. Não tem menino nenhum, claro que tem professor homem, só que escola só de menina. Mas escola mista existe, sim, aqui. Existe, eu acho que existe todas as escolas mistas quanto existe separada. É menos do que o do Brasil, tipo, não tem tanta escola mista, assim, não é normal, mas tem, tipo, mas... Ah, claro. Corta isso daí. E aí tá, aí no caso, e por que que tem essa separação? Tem alguma explicação pra vocês? É coisa, eu acho que vai até, é, tipo, acho que isso vai de 100 anos atrás, é coisa de igreja, sabe? Porque, é, porque... Os padres... É isso, os padres ensinavam os meninos e as filhas ensinavam as meninas. Então, isso virou as escolas. A Irlanda é muito católica, né? Até hoje tem influência em muita coisa. E por ter essa influência, assim, de igreja, essas coisas... Tem algum, por exemplo, na minha escola lá no Brasil, eu tinha aula de ensino religioso, que era, tipo, eles falavam alguma coisa sobre coisas da igreja e tal. Tem alguma coisa que eles falam de religião com vocês ou é cortadinho, certinho? Não, a gente tem aula de religião e, na verdade, a maioria das escolas tem uma... tem... Veio de uma igreja. Então, a maioria das escolas tem uma igreja do lado. Nossa, que engraçado. E a aula de religião, tipo, acho que todas as escolas têm e quase todas as pessoas fazem, mas, tipo, por exemplo, eu não fazia porque eu ia pra uma outra aula que precisava de ajuda pras outras matérias. Ah, assim, é opcional, então? É, sim, religião é opcional. Tipo, eles não te obrigam a fazer religião só porque é escola católica. Mas aí na aula de religião, alguma de vocês chegou a fazer só pra ver como que é ou não? Não, eu já fiz aula de religião e a aula de religião aqui eles ensinam sobre todas as religiões, não é só religião da escola. Eu aprendi isso sobre islamismo e hinduísmo, eu aprendi sobre um monte de religião, diferente. Nossa, que legal. E aí vocês estavam me falando que, como veio da época da igreja, era os padres ensinavam os meninos e as freiras. Ainda tem esses trabalhadores assim? Você vê freiras, essas coisas, ou você só vê os professores mesmo, os profissionais de ensino? Não, sim, na nossa outra escola tinha freiras, elas não ensinavam, mas elas sempre estavam lá. E elas fazem o quê na escola? Não, não... Elas não fazem nada, elas só estão lá. Elas ficam meio que na hora do recreio, elas ficam olhando assim, elas... Eu acho que elas ajudam mais com a primary school do que com a secondary. Ah, primary, os pequenininhos. É, os pequenininhos. Ah, entendi. E falando em recreio, perguntei se elas auxiliam na hora do recreio, essas coisas. Como que é o horário? Tipo, é integral? É só de manhã? É só de tarde? Como que funciona? Tipo, vocês têm o recreio, né? Não sei nem como que é aqui na Irlanda, mas lá no Brasil a gente tem a pausa pra comer um lanchinho de manhã, e aí... É, aqui o nosso dia vai das oito e meia até três e meia. Na escola primária, que é do primeiro ao sexto do ano, é mesmo, começa no mesmo horário, começa oito e meia, só que acaba as duas e meia. Mais cedo um pouquinho, né? Nossa, mas eu achei tarde, duas e meia, três e meia? Então vocês têm como almoçar na escola, como que funciona? É um intervalo só pra esse horário todo? Não, a gente normalmente tem um intervalo de 15 minutos pra comer só um lanchinhozinho, e daí outro de 40, 45 minutos pra comer, tipo, um lanche, alguma coisa mais... Ah, então são dois intervalos, né? Sim, o primeiro é tipo 10 e meia, o segundo é um ganhadinho e meia. Nossa, porque aqui tem, pelo menos assim, questão de ambiente de trabalho e tal, você vê que os irlandeses, eles não têm o hábito de almoçar igual o nosso, né? Então no Brasil, por exemplo, não posso falar no Brasil, né? Mas lá em Goiânia, com as pessoas que eu convivia, era muito comum, era normal, todos os dias a gente almoçava. Então no trabalho, por exemplo, a gente tirava um intervalo ali de uma hora e meia, às vezes duas horas, dependendo da empresa, pra poder almoçar e era refeição mesmo, arroz, feijão, ou então alguma torta salgada, alguma coisa, mas era muita comida. E vocês têm esses dois intervalos, e aí no intervalo mais tarde ali de meio dia e meia, vocês almoçam, almoçam? Ou o que que acontece? Vocês só lancham de novo? Como que faz? Normalmente a gente leva um sanduíche pra escola, ou tipo macarrão frio, ou antes da pandemia, tinha cantina na escola, que aí eles vendiam bastante coisa diferente. E comida quente também, tipo macarrão com molho. Ah, eles vendem isso na escola? Sim. Tipo comida quente, com esquentava lá e tal. E não é... Agora eu fiquei curiosa a respeito desses lanches. A escola fornece, por exemplo, lá em Goiânia, algumas escolas públicas, eles dão o alimento pros alunos, tipo eles mesmos fornecem, o aluno não tem que pagar. Aqui tem alguma coisa disso, ou é tudo comprado, ou você leva de casa? Ah, você pode já levar sua comida de casa, ou senão antes da pandemia tinha a cantina que tinha um fobizinho, um cartãozinho, que você colocava dinheiro e daí você pagava com isso. Mas então, tipo, você tem que pagar. É pago. Mas era bem barato, era tipo uns 2, 3 euros, eu acho, cada. Ah, os lanchinhos, né? Aí agora me surgiram duas dúvidas. A primeira é questão de nacionalidade. Igual, eu falei que é um hábito dos irlandeses não almoçar, comer só um sanduíche, etc e tal, tanto que vocês falaram que na escola é do mesmo jeito. E como que é na sala de vocês? É a maioria irlandês ou tem gente de várias nacionalidades? Tem muito brasileiro estudando com vocês? Não tem? Como que funciona isso? É, na nossa escola tem bastante gente de muitos países diferentes. É, a maioria é irlandês porque a gente tá na Irlanda. Mas, mas tem, é bem diverso, não tem, não tem só irlandês, tem bastante gente de um monte de país. E tem brasileiro também, em todas as escolas que a gente não tinha. Tem bastante pessoa espanhola também. Ah, Espanha também tem bastante? Ah, eu não sei. Que eles vêm aqui pra fazer intercâmbio, não é pra estudar, tipo, pra sempre, mas foi um intercâmbio de um ano ou um termo, vai. Mas aí não é de inglês, porque vem muito brasileiro, vem pra cá, mas aí eles vão só na escola de inglês, eles não vão no ensino fundamental, por exemplo, ou médio. É, não, é de intercâmbio, tipo... Eles fazem intercâmbio de escola, né, da Espanha pra cá. É, tipo, uma pessoa irlandesa vai pra Espanha e a pessoa da Espanha vem pra cá e daí troca, tipo, os pais e tal. Nossa, isso é muito legal. E aí vai na escola e continua estudando normal. Sim. Caraca, muito legal. Agora, mais uma dúvida a respeito de valores, porque lá no Brasil a gente tem o ensino público, né, que você não precisa pagar nada e tal, e, infelizmente, é um ensino um pouco inferior, por causa da estrutura da escola, né, de várias coisas que acontecem. E tem o ensino particular, que geralmente é um ensino um pouco mais avançado e tal, o que é bem injusto, né, é uma pena, acho que a educação deveria ser uma coisa, acesso a toda a população. Aqui na Irlanda tem escolas de, tipo, ensino fundamental, ensino médio, essa parte escolar mesmo, sem ser faculdade. Gratuita? Paga? Como que é? É, eu acho que é gratuita, mas a gente paga 200 euros, 100 euros, no começo do ano só. Ah, é uma taxa de 200 euros pro ano todo? É, pelo ano, 200 euros pro ano pra comprar, tipo, papel pra artes, ou pra comprar, tipo, instrumento de música e coisa pra fazer aula experimental. E não tem mensalidade, então, não paga todo mês um valor. É só um pelo ano inteiro. Isso pra escola pública. Existe escola privada também, que é mais caro. Só que o ensino da escola pública e privada não difere... Não difere... Diferencia. Não diferencia. A única coisa diferente da escola privada é que tem coisa a mais. Mas em questão de educação é a mesma coisa. Ah, coisa a mais é, tipo, ter essas aulas extras que vocês estavam falando, que tem... Ah, vamos falar das aulas extras? Porque antes da gente ligar a câmera, a gente tava falando sobre algumas aulas diferentes, que é tipo de... Eu não entendi. É tipo aulas de férias e tal, que você fez até a esgrima e tal. Essas aulas são o quê? Qualquer escola vai ter? Como que funciona? Não, o que eu fiz a esgrima foi, tipo, o ano inteiro, o transition year. que serve o quê? É pra poder mudar de uma fase pra outra? É tipo, a gente tem... É um ano de férias, mas não é férias. Tipo, eles dão todas, tipo, experiências pra gente, porque daí a gente meio que se descobre um pouquinho mais. E pra que daí a gente... Tá um pouco mais adulto, a gente sabe um pouco mais sobre a gente, pra gente saber o que a gente quer fazer pra faculdade. E aí fica um ano inteiro fazendo isso? É. E o que é que vocês têm a oportunidade de fazer nesse um ano de transition? A Stella fez... Como fala? Sailing? Eu fiz... É, navegar? É. Navegação. Navegação ou velejamento, eu acho. É, velejamento. É, velejamento. Eu fiz jardim na argem. Eu tive aula de self-defense. Ah, de defesa pessoal. É, defesa pessoal. Ai, gente, esse negócio de defesa pessoal. Eu quero, achei importante. É, mas o quarto ano é opcional, então você pode fazer ou não. Tem gente que decide não fazer porque tem muita gente que acha que é um ano que é um ano à toa, que não... Porque o quarto ano também é mais caro, porque tem um monte de viagem, tem muitas coisas diferentes, então tem que pagar mais. Então tem muita gente que não faz porque acha que é perco de dinheiro e tudo bem. Mas pra pessoa que não sabe o que quer fazer de faculdade ou que tá completamente perdido em questão do que eles querem ser da vida, é um ano muito bom. Nossa, gente, olha que até hoje eu ainda não tenho certeza do que é que eu quero da minha vida. Esse ano aí faltou, viu? Tinha que ter feito esse ano comigo quando eu era adolescente. É... Ah, eu tenho uma dúvida aqui ótima sobre as avaliações, as provas. Como que funciona? Porque pelo menos na minha época, que já tem muito tempo, né? Eu sou uma jovem senhora. Eu sou uma jovem senhora de 29 anos. A minha escola fazia as avaliações por bimestre. Então eu tinha as provas e aí parte da nota... A maior parte da nota era a prova e um pouquinho de trabalho, presença de classe, tipo assim, você não falta aula, essas coisas. E aí dava a nota total. Como vocês são avaliados? Vocês fazem provas de, tipo, mesmo, normal, trabalho? Como é que funciona essa parte de prova? Então, na escola primária, que é do primeiro ao sexto ano, igual do Brasil, a gente tinha prova toda sexta-feira, que era uma provinha bem curta, de, tipo, 10 minutos, mas era sobre... A gente... Era uma prova de inglês, matemática e irlandês, que era basicamente uma prova de soletragem, de matemática, de soma, de subtração, e de gramática irlandesa, que era só pra gente revisar o que a gente tinha feito naquela semana. Então, ao invés de ser só ensino, 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 provona, era ensino, provinha, ensino, provinha, e no fim do ano tinha uma prova. E daí nessa Caldery School, a gente tem provinhas o ano inteiro, assim, tipo, por exemplo, a gente acaba um capítulo em ciências, daí a gente tem a prova só daquele capítulo, e daí a gente tem duas provas maiores, que são no Natal, que daí geralmente cai o que a gente estudou no começo do ano, Natal, Natal, e daí depois tem a prova de verão, que é de fim de ano, do ano letivo, que daí cai basicamente tudo que a gente aprendeu no ano. Ah, entendi. E falando em prova de verão, de fim de ano letivo, como que funcionam as férias? Igual, de novo, gente, eu posso estar desatualizada com o Brasil, porque tem muito tempo que eu terminei de estudar. Mas, na minha época, na jovem senhora, era, tipo, a gente tinha férias em julho e em dezembro. Então, eram essas duas férias, tipo, uma no meio do ano, ficava o mês todo julho, e aí no final do ano, que era ali Natal, Ano Novo, e aí a gente voltava. Aqui, como que funciona? Vocês também têm uma pausa de um mês, depois de novo, duas vezes por ano? Como que é as férias de vocês? Aqui, geralmente, a gente tem, é, uma semana de férias no Halloween, que é outubro, é outubro, e daí outras, duas semanas, vai de... É umas duas, três semanas no Natal. No Natal, mas as férias, feranas mesmo, a gente tem, é, maio, não, junho, julho e agosto. Três meses? Essas férias. É porque é verão. É verão. É a típica férias de verão, sabe? Tipo, é por isso, gente. É verão. Nossa, é. Pra vocês, quando vocês aqui já acompanham o canal há um tempo, vocês sabem o tanto que eu valorizo o verão, e o tanto que é importante o verão, você tá vendo? Até os ensinos, até a escola, entende que tem que deixar esses meninos, mentir o verão. Então, são três meses de pausa, caraca. A gente também tem duas semanas na Páscoa. Nossa, é bem legal, então. ótimo, adorei, queria ter estudado aqui. Beijo, tchau. Ah, e voltando nas provas, duas provas que são as provas mais importantes, que é o Junior Search e o Living Search. O Junior Search é basicamente uma prática para o Living Search, que é a provona, que é tipo vestibular daqui, é que nem o Enem. Ah, então vocês têm essa avaliação também, tipo o Enem. que é isso que define qual faculdade que a gente entra, tipo qual faculdade que a gente quer entrar. A gente tem que tirar o tanto de ponto certo para a gente poder entrar na faculdade que a gente quer. Ah, nossa gente, eu acho esse negócio uó. Olha, eu tenho trauma da minha época de vestibular até hoje, nossa, não foi um momento feliz. Fala, oh, perdão, vamos falar. E o Junior Search no terceiro ano e o Living Search no sexto. No sexto. Beleza. E falando em prova, essas coisas assim, simuladas, esses testes grandes que tem, como que são as matérias? É parecido com o Brasil? Vocês chegaram a estudar no Brasil, né? Vocês tiveram um pouquinho de ensino no Brasil. Porque é tipo, é biologia, química, física, matemática, português, e aí redação, essas coisas. Como que funciona as grades aqui, as matérias que vocês têm? É parecida com o Brasil? Tem uma mais diferentona? Ou tem uma que tinha no Brasil e não tem aqui? Vocês lembram? Ah, aqui tem algumas matérias diferentes que são, tipo, e agora, ai, posso, eu posso, você não fala? Não, sim, tá bom. É, aqui a gente tem mais, tem quatro matérias opcionais, que é, pelo menos na escola de menina, que é música, artes, economia doméstica, e finanças. Ah, tem finanças, cara, que importante. É, finanças, eu fiz, porque no primeiro ano na minha escola, eu tive, no primeiro ano da escola secundária, que é tipo, sétimo ano no Brasil, eu tive que fazer, eu tive que fazer as quatro, então, é, eu fiz finanças e aí basicamente a gente aprende, é, como, como valorizar dinheiro. É, você aprende, a gente fez uma... Planilha. Isso, a gente fez uma planilha de, sei lá, quanto que você ganharia no mês, quanto que você gasta e o quanto que sobra. E isso foi muito bom de aprender. Nossa, é importante demais, todo mundo tinha que aprender isso. É, me arrepende de não ter pegado, é, business. Ah, porque quando você chegou aqui na Irlanda, já tinha passado essa série pra você. Aí, economia doméstica, a gente aprende, é, coisa de nutrição, é, caralho, e também como costurar, não sei o que, fazer roupa, é, e também, aqui, uma coisa que eu achei muito legal, é que eles valorizam muito mais music e artes do que no Brasil, porque music e artes no Brasil é meio que tipo, só uma aula extra, só que aqui, eles, eles, é, consideram matéria, a matéria mesmo. A gente aprende técnica e como, é, usar pincel, e tem várias coisas diferentes de, como que fala, que você, é, car, car, ou a falar inglês. É, o, um plástico. Não sei. É que eu fiz isso, só que eu não lembro o nome. Ixi, eu também não sabia te ajudar. É escultura, será? Não, eu não sei se você tá falando não. Mas na aula de música, a gente aprende a ler partitura, a gente aprende o nome dos instrumentos da orquestra também. Nossa, então é muito aprofundado, assim, não é, É aula de música, a gente aprende como montar uma música, a gente aprende como, tipo, colocar as notas pra ficar direitinho, a gente aprende cada coisinha. Nossa, que incrível. Também tem, é, tem escola de menino aqui, tem isso aqui, a maioria das escolas de menino, é, mercenaria e, e como, que se chama woodwork e metalwork, então é, é trabalhar com madeira, trabalhar com metal, que também, eu não me engano. Mas aí é só amar com uma das escolas que é só de menino, né? É. Ah, normalmente é só de menino, é. Não, eu já não concordo. porque, pensa que legal você aprender a mercenaria. É, isso é muito legal. Nossa, eu acho que as meninas tinham que aprender a fazer, uns madeira lá, uns móveis, uns negócios, eu acho o máximo isso, nossa. Ah, e também, é, eu acabei de perguntar, no, quando você vai do, é, ou do terceiro pro quinto, ou do quarto pro quinto ano, você pode escolher as matérias que você faz, aí, isso você sabe mais que eu. ah, assim, você não é obrigado a fazer todas as matérias, porque as faculdades não exigem que você tenha todas as matérias, então você, as matérias obrigatórias são inglês, matemática, e irlandês, se você não tiver uma extension. É, porque tem gente que não faz irlandês, porque ou não é daqui, ou, ou, é, tem, e irlandês é o gaélico, é aquela língua, a língua nativa daqui. É, que difícil, vocês têm que estudar aquilo. Eu faço irlandês, a Estela não precisa, eu felizmente tenho extension. É, porque a Estela veio pra cá mais velha, então ela não precisou, mas eu vim aqui com 10 anos, então eu precisei. Nossa, que coisa, e você acha difícil? Porque eu acho muito difícil. Eu não acho difícil, porque eu não acho língua difícil, eu só vou em questão de, de língua, só que, é, tem muita gente que olha e acha que não faz sentido, faz sentido, mas só é, é mais complicado. É, não, ia morrer se eu tivesse que fazer. Nossa, eu acho de outro mundo, eu tenho uma amiga irlandesa e ela sabe, né, ela fala às vezes algumas palavras, ela, tipo, as placas daqui de trânsito, algumas vem escrito em inglês, e aí vem em gaélico. E aí ela lê pra mim e tal, gente, a pronúncia não tem absolutamente nada a ver com o que tá escrito, você fica assim, da onde que vocês tiraram essa palavra? É, BH, a questão de ver. É, muito diferente. É, aquela hora a gente tava falando sobre os uniformes, e aí vocês me explicaram que tem uma meia, né, e a saia e tal. Tem alguma regra importante, assim, diferente, no sentido, por exemplo, a roupa tem que estar sempre passada, ou o comprimento da saia, ou apertado, tem alguma coisa assim, dessa questão de uniforme? Na escola que, ah, mas na escola que a gente tava antes, ela era bem mais rívida em questão de uniforme. tinha, tinha as vezes que a gente tava na aula normal e do nada vinha no, como fala? A gente acalma. O sinal? Não, era no, era tipo um announcement. que as pessoas falavam, e o propôo de saia. Ah, é um alerta, né, até alguém falando, fazendo um anúncio. É assim, do nada tinha gente que fazia um anúncio falando, ah, se os professores pudessem, pudessem checar o uniforme de todo mundo, pra ver se tá tudo, se tá tudo certo. E, e aí eles viam, porque na nossa, é, na nossa escola, tinha, tinha um monte de regra em questão de, de como que você parecia. Não, não podia pintar a unha, não podia fazer maquiagem, não podia ter cabelo colorido. Não pode passar nem maquiagem. Não, nem rimeozinho, nada. Não, não pode nada. Zero maquiagem na... Se a gente tivesse com base na unha, com base, eles mandavam a gente tirar, não podia nem esmalte clear, assim, não. Nossa, e eles mandavam tirar, tipo, lá na hora? É assim, eles tinham, eles tinham o demaquilante, o removedor de esmalte, na recepção. Ah, da escola? Da escola. Ai, meu Deus. Eu lembrei de um negócio, que eles colocavam um stamp na sua agenda, falando que você tava fora de uniforme, e se você tivesse três daquele, você tinha detenção. É, e toda semana, pelo menos na nossa escola antiga, você era obrigado a mostrar a sua agenda pros seus pais, tipo, toda semana, e daí mostrar pro seu tutor, o year head, da escola, que é a pessoa que toma conta do seu ano. Eles tinham que assinar. Eu tô completamente chocada. Eu esqueci disso daí. Mas essa regra é explicada pra vocês, tipo assim, você entra na escola e fala, ó, não pode passar esmalte, não pode fazer maquiagem e tal. Sim, tá tudo na nossa agenda, tem todas as regras da escola, eles pegam pra gente ler com os nossos pais e assinar. Ah, gente, que interessante. Tanto de folha assim, ó, explicando as regras. Gente do céu, que tanto de cores. É bem estrito mesmo, né? Caraca. Rotina. Tem aqui uma perguntinha. Eu tô aqui olhando a minha colinha, porque a gente anotou antes de fazer o vídeo. E aqui uma pergunta interessante. Como que é a rotina de vocês na escola? Por exemplo, vocês falaram de algumas atividades extras, né, que vocês fazem, mas material escolar, por exemplo. Vamos supor que é um ano novo, letivo, e aí vocês têm que comprar livros e cadernos, essas coisas, ou a escola fornece algum material? Como que é esse gasto, essa parte de coisas que vocês usam na escola? O que é que a escola pede pra vocês comprarem? Na escola primária, a gente podia alugar os livros. Que nem, eu lembro que no Brasil, a gente gastava muito dinheiro com, é, com comprar livro que só ia usar aquele ano. Mas aqui, pelo menos na escola que eu fui, a gente podia alugar os livros, a gente não podia escrever nele, mas aí a gente só usava por aquele ano e depois devolvia. Aí era muito mais barato. E pra secondary school, a gente convém, na lista de material, os livros que a gente tem que comprar, só que esses livros servem pros primeiros três anos que a gente estuda. Então, tipo, é um livrão grande, mas serve pros três anos. E aí depois, no quinto ano, vai, no quarto não tem muito, a gente compra outro set de livro, que daí dura, esses dois anos. o quinto ano é que nem o segundo grau do ensino, né? E daí fora disso, disso é caderno, caneta normal, é papelaria normal. É, papelaria normal. Ah, entendi. Então não tem essa de comprar um livro novo todo ano. Nossa, isso é bom. Era uma coisa que eu lembro que meus pais super reclamavam, porque é pesado, é caro demais da conta. Agora tá, vocês duas tiveram acesso ao ensino do Brasil, né? A Estela teve mais, porque a Luna veio mais novinha. E aí vocês chegaram aqui e entraram na escola meio que com o carro andando, né? Porque já entraram em séries que não foi inicial. Gente, a bateria acabou, porque a gente fala demais, mas a gente arrasou. Voltamos. É, vocês, então tá, então acho que a câmera pegou que vocês não falavam inglês no Brasil, né? Não, vocês não tinham aprendido. Não, a gente sabia bem pouquinho. E aí quando vocês chegaram aqui, tudo é inglês, tipo, a escola, tudo vocês iam fazer. Como que foi essa adaptação? Tipo, eles, porque eles sabem que vocês são imigrantes, né? Então eles sabem que vocês vieram de fora e tal, o Brasil, que não é um país que fala inglês. Como que foi? Eles te prepararam de alguma forma? Eles colocaram você numa classe especial? Ou você teve que estudar inglês separado pra se adaptar na escola? Como que foi pegar um ensino que é todo inglês, de uma vez? É, pra mim, eu fiz uma amiga no meu bairro, bem no começo, tipo, no primeiro mês que a gente achou a nossa casa, eu fiz uma amiga no meu bairro, e aí eu fiquei uns 5 meses ali, quer dizer, eu fiquei amiga com ela um tempão, mas uns 5 meses antes da escola começar, eu fiquei amiga dela, e aí ela me ajudou com inglês bastante. E aí quando eu cheguei lá, todo mundo foi muito legal comigo, em questão de eu não saber inglês, não falar direito. e eu acho que toda quarta, alguma coisa assim, é quando a gente fazia aula extra, tipo, porque na escola primária, aula de música não é muito, é que nem no Brasil, então quando a gente tinha aula de música, ou de arte, ou alguma coisa assim, eles me levavam pra uma sala, pra uma sala diferente, que aí tinha uma professora que me ajudava com inglês. pra mim foi muito assustador, quando eu cheguei na escola. Eu lembro disso. É, porque as palavras só não saíam na minha boca, nem tipo, meu nome e a Estela não saíam, mas a sorte foi que... É muita informação nova de todo lado, né? É porque foi mais difícil pra Estela, porque a gente chegou aqui em fevereiro, e ela já estava na escola em março, a gente chegou aqui em fevereiro, e eu só entrei na escola em setembro. Não, mas todo mundo, tipo, a escola foi muito legal, porque eles pegaram uma menina brasileira, e outra de Portugal, pra me receberem no primeiro dia, e pra me explicar tudo na minha língua materna, até então. E daí, foi muito bom. E daí, eles depois fizeram aula extra pra mim, e pras meninas que vieram de intercâmbio, da Espanha, pra gente conseguir, tipo, a... Não, 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 não. Pra gente falar de inglês normal, pra gente saber... É... Tens. Tipo, presente, passado e futuro. Nossa, que importantíssimo. Tipo, real, aula de inglês pra gente aprender como falar de novo, porque a gente não sabia. Nossa, e você já veio grandinha, né? Quantos anos você tinha? Já tinha... 15, eu acho, é? É, o que a Estela tem, o que a Luna tem agora, então. Caraca. Mas tá, aí você teve todo esse suporte deles e tal, e você conseguiu pegar fácil, ou levou um tempinho pra você se sentir... Não confortável, porque eu acho que confortável é uma coisa que... Vocabulário é uma coisa que toda hora você tá aprendendo uma palavra nova, né? Mas como que você falou assim, não, agora eu consigo pelo menos estudar, e me sentir que eu tô aprendendo alguma coisa além do inglês? Não, mas eu acho que foi tipo agora, depois de 4, 5 anos, porque até então eu não sabia a diferença de thought, though, true, é, foi só agora, depois de 5 anos de Irlanda, mas, não, eu tô falando. É, pra mim foi mais fácil, porque eu vim aqui mais nova, então eu não tinha tanto tempo de falar no português, mas na verdade eu nem lembro de tipo, de não saber inglês, porque eu lembro de não saber inglês, mas eu não lembro daquele meio, eu só lembro de um dia eu não sabia, e outro dia eu sabia, sabe? Mas, pra mim não foi tão difícil assim, eu não lembro de ter sido extremamente, sabe, muito... De dificuldade, né, e tal, desafio. Pra mim ajudou muito também, porque no primeiro ano de férias da escola, que eu fui fazer uma aula de inglês extra, tipo, no centro e tal, e daí, foi ali mesmo que eu aprendi tudo, tipo, como falar, e como montar frase, e tipo, falar pras novas que não existem, em português, vai. Ah, então você teve o apoio da escola, você também procurou um ensino separado, só de inglês. sim. Ah, importante. Isso foi difícil, que a Issa falou, é de palavras que não existem em português, em questão de se expressar, porque quando você não sabe a língua, você sente que você não é você mesma, quando você tá falando, porque você é de um jeito falando português, só que aí você não sabe como falar aquilo em inglês, ou não tem o mesmo sentido. Ah, eu passo por isso também. Então você sente que você não é você mesma, aí acaba. Às vezes uma emoção, às vezes quando acontece alguma coisa, você se emociona, e você quer expressar, e não é só coisa boa não, às vezes você quer expressar raiva, e tristeza, e não sai, aí você fica assim, você fica por dentro, você fica, cara, ninguém sabe o que eu tô sentindo, eu não consigo comprar a coisa. É bem frustrante, só que, e também em questão de vergonha, porque no começo, no começo era muita vergonha, tipo, nossa, mas eu vou falar isso errado, nossa, mas eu vou errar tudo. Esquece. Fale errado. Esquece. Fale errado sim. Olha só, gente, a gente tem aqui, ó, nossas maiores incentivadoras. Fale errado. Gente, essa bateria, ela não tá deixando a gente, às vezes não foi a bateria, foi o cartão de memória que tá cheio, porque a gente fala muito pouco, né? Mas, a gente tava aqui no nosso discurso motivacional, você que tá aí pra uma língua nova, às vezes nem é o inglês, mas você tá indo pra uma língua nova, gente, olha aqui, ó, as meninas falando que elas viveram na pele, elas foram jogadas pros leões, elas chegaram e falaram assim, é, elas chegaram e falaram assim, ó, toma, vai, agora você vai ter que estudar em outra língua, porque você lá no Brasil, na sua escola do seu ensino fundamental, seu ensino médio, sua faculdade, já era desafiador aprender coisas novas na sua língua materna, as meninas tiveram que aprender uma outra língua que elas não sabiam até o momento. É porque, tipo, se você não falar errado, você nunca vai falar certo. É, mas, R, pergunte quantas vezes for preciso pras pessoas, não tenha medo, só fala o que vem na cabeça, fala errado, as pessoas vão te entender. É, muitas vezes que eu não sabia uma palavra, eu escrevia o que ela era, ou se eu não sabia como falar, sei lá, celular, eu falava, ah, sabe, você usa pra ligar, você se liga, aí eu não falava. Exatamente. E outra coisa, as vezes a gente fica com vergonha, porque a gente acha que tá sendo, sei lá, ridícula, ou a gente acha que tá sendo boba e tal, só que a outra pessoa que é nativa, né, é igual você pensar, alguém aprendendo português, você vai rir dessa pessoa? Não vai. Quando não tem alguém aprendendo português, a gente fica, a gente tenta entender, a gente se esforça, a gente fala mais devagar pra pessoa entender. Então a maioria das pessoas aqui na Irlanda, claro que sempre tem as pessoas mal educadas, que não querem papo, que tem preguiça porque no início você fala devagar e tal, mas a maioria tem paciência, eles sabem que não é a sua primeira língua, que é uma segunda língua. Então se você falar errado, mas mesmo assim você conseguir passar a mensagem, ele entender o que você tá falando, eles vão, tipo assim, às vezes eles vão nem te corrigir. Já aconteceu de eu falar errado, e depois eu aprender que eu tava falando errado, mas a pessoa, tipo, entendeu o que eu falei, meu inglês de índio, entendeu o que eu falei, e aí ela, ah não, beleza, entendi, tá, vamos aqui, vou te ajudar e tal. Então assim, eles ajudam, né, não é uma coisa que eles vão tacar pedra em você, eles vão... As pessoas foram muito legais em questão de, tipo, se a gente tava falando, falava, ah desculpa, eu sei que eu falei errado, não, não, você tá indo muito bem, eu não conseguiria fazer o que você tá fazendo. Tipo, você fala uma língua, você fala duas, não, você tem que tá... Na verdade, nós que fomos sendo grandes, né, nessa situação, porque a gente que tá aqui, ó, se esforçando pra uma segunda língua. Meninas, eu amei o nosso vídeo, eu acho que a gente arrasou. Muito obrigada, tá, pela oportunidade, vocês virem aqui no canal, contar a experiência de vocês, aqui na Irlanda, se o pessoal que tá assistindo tiver dúvida, deixa aí nos comentários. De novo, muito obrigada, tô muito feliz de trazer esse conteúdo aqui pra vocês, com esses adolescentes, que eu tô me sentindo jovem, que eu tenho amiga adolescente, jovens, jovens, e até o próximo vídeo, um beijo, tchau! 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 Tchau!